O que é o Coro? O que é o Coro? Estou mostrando para vocês e esse aqui é um álbum, é um álbum lindo, olha que espetáculo esse álbum aqui, ele é fino, o coro, a capa, essa capinha dele você já abre, a contracapa já é o começo do álbum. Ele é um álbum de um tamanho excelente, esse álbum está na vertical, a gente chama ele de vertical, mas tem a opção horizontal e tem a opção dele quadrado, que é desse tamanho aqui e vem com uma caixa. Esse álbum aqui, que é a linha Fashion. Então, eu trabalho também, já que eu peguei esse álbum aqui, eu vou te mostrar esse daqui, esse é a linha Fotocapa, é a linha básica. Nesse lugar aqui, isso aqui era para ser uma foto, como era um álbum de criança, esse mostruário aqui, eu resolvi fazer a capa desse modelo aqui, mas essa linha aqui, ele é uma foto toda na capa, frente e versa, isso aí a gente vê depois das suas fotos prontas, como ficaria o seu álbum, a gente vai colocar uma foto bem bacana, vem uma contracapa de proteção, quando você abre, aí você vai vendo o seu álbum. Esse álbum aqui, eu tenho ele do tamanho 21x21, que é esse tamanho aqui, é um tamanho bom, um tamanho menor, essa é a minha linha básica. Tenho ele no tamanho 30x30 também e outros tamanhos bem maiores, que ele é desse tamanho aqui, esse mesmo modelo, uma foto na capa. Deu para entender, né pessoal? Agora eu vou te apresentar a linha Top, a melhor linha que eu trabalho, que é essa aqui, que é a capa acrílica, linha acrílica. Aqui é um couro, chamado couro de largato, tenho ele branco, preto, bege, esse vermelho aqui e outras cores. Vai depender do estilo das suas fotos, como elas ficarem, para a gente escolher uma cor legal do couro da capa. Vem esse acrílico, no acrílico tem uma foto linda, essa aqui é o álbum mais bonito que eu trabalho, o acabamento sensacional, coisa de primeira mesmo. Tem a contracapa e assim vai, você vai folheando o álbum, vai vendo as fotos, a diagramação, coisa moderna, coisa diferenciada. Provavelmente dá para você escutar, olha a textura do papel fotográfico, é lindo esse álbum. Esse é um couro vermelho, vou te mostrar um no couro branco, que também fica muito lindo. Essa é minha linha acrílica, perfeito. Eu tenho ele a partir do tamanho 25x30, que é esse tamanho aqui que eu estou segurando. Ele é muito bonito, esse é o tamanho 30x30, o da capa vermelha que eu te mostrei. Eu tenho ele até o tamanho 35x45, então é um álbum muito grande. Fica muito grande e muito lindo, coisa de primeira, perfeito. Para a linha só fotográfica, para a gente ir no seu evento, ou para a gente fazer o seu ensaio, eu tenho como te entregar apenas as fotos tratadas. No e-mail, eu especifico a quantidade de fotos tratadas e a quantidade de fotos em baixa resolução. Lá no e-mail vocês entendem melhor, mas eu vou te mostrar aqui. Ele vai num cartão de memória cinza, que é um pendrive personalizado. Ele vai com a tua foto, no pendrive, coisa linda, coisa bacana, de primeira. Então, se você contratar só o pacote de fotos, sem o pacote de álbuns, ele vai num cartão personalizado, todas as fotos. Eu também trabalho com a linha de porta-retratos em acrílicos. Isso aqui é um modelo. Eu não tenho ele aqui com a foto. Eu só tenho um modelo aqui para mostruário de como ele seria. A grossura, ele é 2 centímetros, se não me engano, fala 20 milímetros. E ele vem em uma foto aqui, é lindo. É um porta-retrato. Não sei se vai dar para vocês perceberem na imagem, mas você coloca assim na estante, no aparador. É um porta-retrato lindo. Esse daqui em acrílico. E aqui eu tenho outro álbum de casamento pequeno, que é o tamanho 21x21. E esses aqui foram alguns produtos que eu trabalho. Tem alguns outros produtos de capas diferentes? Tenho, mas eles saem menos. Eles são trabalhos mais exclusivos, que eu nem divulgo, porque às vezes o cliente quer algo exclusivo, com pedras de zircone na capa, ou de capa toda em alumínio. Coisas mais exclusivas. Isso vai de acordo com o cliente. Eu também trabalho com esse tipo de material. Mas essa é a minha linha tradicional que eu trabalho. Espero que você tenha entendido melhor a respeito do meu trabalho. E conto com a honra de poder te fotografar ou fotografar a tua família. Então, esse é o meu trabalho. Obrigado por nos procurar, pedir um orçamento. E estamos à disposição para qualquer dúvida. No e-mail da gente, ou aqui no rodapé do vídeo, estão os nossos telefones de contato, o e-mail. E você vai conseguir nos encontrar. Vou deixar também o link da minha fanpage, onde você vai ver mais um pouquinho do meu trabalho.